Quando o dia clareou Estamos bem acompanhados Entremos no sertão, adentro ainda tá borvalhado Nós só temos cão de raça, cada qual mais ensinado Já ouvimos num costão, um latir atrapalhado Eu disse pro companheiro, olha o bicho tá pegado Atravessemos um sangão, saímos no despenhado Opeimos uma caça estranha e fiquemos arrepiados Pra matar nós não queria, nem que nós fosse obrigado Eu disse pro companheiro, vamos pegar com cuidado Não machuque a caça Por causa desta caçada, quase fiquei muito intrigado O companheiro me falou, num modo meio alterado Que eu lhe entregasse a caça, que ele estava incomodado Custei muito a convencer, que eu é quem tinha pegado Hoje vive no meu rancho, aquele bichinho encantado Que me faz viver alegre, temos dois acostumados Não era mesmo uma caça, nós os dois estava enganado Pois era uma moreninha que os índios tinham roubado